No período Nara da história do Japão, que corresponde ao século VIII d.C., grupos de pessoas percorriam vilarejos realizando apresentações de teatro de sombras, que contavam lendas por meio de fantoches. Essas lendas acabaram sendo escritas e ilustradas em rolas de papel, dando origem às histórias em sequência. Daí surge o mangá, histórias em quadrinhos em estilo japonês. Durante a Segunda Guerra Mundial, a prática da leitura de mangás aumentou consideravelmente, pois com o estado de guerra, poucas atrações culturais restaram. Com o fim da guerra, em 1945, o Plano de Recuperação da Europa, chamado de Plano Marshall, foi estendido ao Japão. Verbas foram liberadas para incentivar a publicação de livros japoneses, o que intensificou a produção dos mangás. Também foi nessa época em que Osamu Tezuka cria personagens com traços mais marcantes, olhos grandes e expressivos. O Lobo Solitário, um mangá jequiga criado e roteirizado por Kazuo Koike, teve sua primeira publicação no Japão, em 1970. No Brasil, a revista chegou às bancas em 1989. O mangá possui um público muito diversificado de leitores. O mangá para meninas chama-se Shoujo, com traço leve e desenho claro e limpo. Seu roteiro mostra aventuras mescladas com dramas amorosos. O mangá para meninos chama-se Shounen, com arte detalhada e traços fortes. Seu enredo é baseado em lutas, esportes e invenções mecânicas. O mangá para crianças é o Kodomo Manga. Suas histórias são engraçadas e animadas e apresentam como personagens pessoas e animais. Com o passar do tempo, o mangá saiu do papel e transformou-se em anime, que quer dizer desenho animado. Com isso, os personagens vistos somente nos mangás ganharam mais popularidade em todo o mundo. As histórias tornaram-se mais variadas ainda, com personagens bem expressivos e heróicos, como por exemplo, Dragon Ball Z, Yu-Gi-Oh e Naruto. Suji Seto Takiguma, ou Claudio Seto, como era conhecido, foi roteirista e desenhista. Dedicou-se a diversos estilos de histórias, como de samurais, terror, policiais e de temas adultos. Foi um dos pioneiros do estilo mangá no Brasil, através da revista O Samurai. Publicou lendas e fábulas do Japão, além de organizar os festivais da comunidade japonesa em Curitiba. Legenda Adriana Zanotto